Gente, boa tarde. Bom dia de eleição para todos. Estou saindo para cumprir meu dever cívico. Cívico e ensino de cidadão. Gente, uma e pouco da tarde. Está bem tranquilo. Vou até sair um pouco mais cedo para vir voltar, mas esqueci um detalhezinho e tive que voltar. Mas até foi bom eu voltar, porque agora é mais calmo. Mas tranquilo. A hora que eu passei aqui mais cedo, está muito movimentado. Muito mesmo. Agora, está bem tranquilo. Onde eu vou até perto de casa, então dá para ir a pé. Vou a pé. Já estamos quase chegando. Segundo eu consta, eu só não posso... Chegando na sessão, lógico, eu tenho que deixar o celular com os mesares, né? Ninguém pode entrar com o celular na cabine. Cabine de votação. Cabine de votação. Tranquilidade total. Espero que não tenha fila. Fila. Já estou chegando. Já estou chegando, né? Já vou voltar. Já estou chegando, né? Já vou voltar. E espero que tudo esteja tranquilo lá dentro também. Vamos achar o seu lugar. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Vamos lá, né? Não. Já cheguei. Pelo jeito da minha sessão. Não está muito... Não, tá tranquilo. Já peguei a minha posição na fila. E agora é só aguardar. Tem apenas seis pessoas na minha frente. Ai, graças a Deus. Vai ser rapidinho, vai ficar assim. A hora que eu estive aqui de manhã, estava bem movimentado. Não estava dando nem para andar direito. Agora não, agora está tranquilo.